Perfeito, e no terceiro trimestre a Ambipar também veio com resultado positivo. Queria saber como é que você avalia a empresa e as perspectivas também para esse ativo. Também muito interessante, uma empresa jovem na Bolsa, mas que vem trazendo resultados e vem fazendo aquisições importantes. Ela tem trazido margem operacional bem razoável, está crescendo. Olha que interessante, do último quarter do ano passado para agora, através das aquisições bem feitas, ela quase triplicou a sua receita. Embora o último quarter não tenha tido uma margem líquida tão boa, mas ela vem trazendo uma margem bem razoável ao longo do tempo, está fazendo boas aquisições e tem impressionado o mercado. Também é outra que, deixa eu pegar aqui a valorização dela, que não... Essa é uma que ela tem um ano aí, um... Ela chegou a subir muito em setembro, ela foi, ela mais que dobrou entre maio e setembro, ela teve aí seis meses, um período muito forte de três meses. Depois ela teve uma desvalorização aqui de 36% desde setembro, mas é uma empresa que vai interessante, desde o IPO dela, mesmo com essa queda aí, é uma empresa que subiu 70%, ela tem uma valorização de 70% nesse ano. Uma empresa que vem trazendo... E principalmente ela vem trazendo boas aquisições, então é uma empresa para se prestar atenção, até porque ela traz um negócio que é importante em termos de agenda, ela encarna a ideia do ESG, né? Verdade. Trazendo a questão de resíduos e tudo mais, então é uma empresa para prestar atenção. E tem um potencial de valorização relevante. E tem um potencial de valorização relevante. E tem um potencial de valorização relevante.